Olá, no último vídeo que eu fiz eu falei sobre drives, no caso drive de defesa e drive de caça. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje como uma continuação por dois motivos. Primeiro que no vídeo passado eu estava apressado, eu me atrasei, estava entardecendo, eu achei que eu ia perder a luz do dia, então perderam a minha tarde toda em função. Então eu omiti, eu deixei de falar algumas coisas que eu gostaria de acrescentar hoje. O segundo motivo é que algumas pessoas fizeram comentários sobre o meu vídeo e eu percebo que as pessoas estão equivocadas, a análise delas está equivocada e eu então quero esclarecer alguns pontos, tá bom? Então estou fazendo hoje outro vídeo sobre defesa versus caça, número 2, o retorno. Mas vai ser depois da vinheta. E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Então, quero cobrir hoje alguns pontos que eu não cobri no vídeo passado. Mas quero começar falando sobre observações que pessoas fizeram em cima do vídeo. Algumas pessoas comentaram que o animal que eu usei como exemplo do drive de defesa, porque eu mostrei, é bom, quem não viu assista o vídeo, né? Eu mostrei dois animais, um no caso apresentando caça e outro apresentando defesa. E algumas pessoas comentaram que aquele animal que eu apresentei como um animal em defesa não estava em defesa, ok? Bom, quero falar sobre esse ponto. Número 1, eu quero deixar claro o seguinte. Aquele animal, aquela cadela que eu usei como exemplo, é um animal que tem bastante agressividade, tá? E sim, ela estava em defesa. Eu posso afirmar para vocês. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, eu estava atrasado, escurecendo e eu botando o microfone com o tripé da câmera para lá e para cá e tal. E o animal estava dentro da caixa de transportes, em cima do carro. E eu, trabalhando ali, me organizando, aproximei da caixa e ela explodiu dentro da caixa de forma muito agressiva. Porque aquele animal tem muita agressão e sim, estava em defesa. Mas não vamos considerar isso como argumento, porque as pessoas teriam que acreditar em mim. E é demais pedir isso. Então, mas eu quero expandir o raciocínio. O que acontece, e me surpreende, que essas pessoas que fizeram essa análise, elas fizeram uma análise superficial, na verdade. Não levando em consideração o aspecto condicionamento. Elas julgam que o animal não estava em defesa, porque o animal, ele exibiu sinais de caça, ou seja, ela exibiu sinais de antecipação da mordida. Foi isso que aconteceu. Mas não poderia ser diferente. Esse animal tem sido trabalhado, caça, 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 e agora está sendo trabalhado em defesa. Então, para mim, não me surpreende que o animal que sabe o que está acontecendo, está condicionado, sabe o que vem a seguir, não me surpreende, nem um pouco, que ele antecipe a mordida, que é o que vai acontecer. E acontece. Bom, se eu for pegar esse princípio, no qual as pessoas se basearam para fazer a leitura do animal, afirmando que ele não estava em defesa, se eu expandir esse raciocínio, não é a minha compreensão, ok? Mas eu vou expandir esse raciocínio. Eu posso afirmar aqui que nenhum cão, nenhum cão, no biombo, está em defesa, em agressão, ok? Baseado na observação, no raciocínio de algumas pessoas. Eu posso afirmar que nenhum cão no biombo está em defesa, em agressão. Para quem não sabe, eu vou explicar. Quando eu falo biombo, em alguns esportes de proteção, eles usam biombo, são trepés de couro, de lona, alguns de madeira, no campo, o condutor com o seu cão, ele envia o cão para verificar, biombo por biombo, o figurante, o cobai, está escondido atrás de um. O animal vai biombo por biombo até encontrar o figurante. E quando ele encontra o figurante, ele efetua o que eles chamam de bark and hold. Bark and hold. Seria bark latir e hold segurar. A ideia seria como se o cachorro achasse o bandido e amarrasse ele. Tipo, não te mexe, não te mexe, certo? E fica ali na frente do figurante, do cobaia. E, recentemente, até a ordem do juiz, no caso da prova ou do treinamento do diretor de adestramento ou do condutor. Muito bem. Então, expandindo o raciocínio, sendo purista, eu posso afirmar que nenhum desses cães está em defesa, em agressão. Por quê? Porque devido ao condicionamento, há horas de treino, horas de treino. Aquele animal sabe muito bem o que vai acontecer, ele sabe muito bem e ele está antecipando a mordida. Na verdade, aquele cão que supostamente está em agressão, ele está dizendo me dá manga, me dá manga, me dá caça, me dá caça, me dá caça. É isso que ele está dizendo. E adivinha o que acontece? Depois de alguns segundos, o figurante entrega o braço para o cão. Quando ele entrega o braço para o cão, ele fecha o ciclo. Ele premia a expectativa do cão. O cão que supostamente está em agressão, ele está antecipando a mordida, pedindo a mordida, exigindo a mordida e o cobaia, o figurante, premia a expectativa, fechando o ciclo e o animal está condicionado dentro daquele contexto. Ok? Muito bem. E no treinamento, veja bem, não só ele premia entregando o braço, como muitas vezes no treinamento, eles largam a manga para o cachorro. E o cachorro sai com a manga na boca, sai com a caça na boca, feliz, faceiro, com a sua caça. Então ele está antecipando a caça. É isso que está acontecendo. A prova derradeira disso é que quando a mordida acontece, essa mordida que a gente tanto valoriza, aquela mordida cheia, quando finalmente o cão está lá e o cobaia entrega o braço e o cão apresa, essa mordida não é mordida de defesa. Essa mordida é uma mordida de caça. Veja bem, a defesa nasce do medo, falei no vídeo anterior. Então o animal, a defesa é agonística, existe estresse. O animal não quer o confronto. Na natureza, os animais tentam evitar o confronto o máximo possível. A mordida da defesa é uma mordida nervosa, ela é feita com a parte frontal da boca. Ela visa repelir, é uma mordida que é uma mordida que sai daqui. A mordida da defesa é uma mordida feita com a parte frontal da boca, nervosa, que visa repelir. O animal está com medo, ele não quer contato, ele está dizendo sai daqui. Aquela mordida que a gente vê cheia, calma, que a gente tanto busca, porque é a mordida que a gente quer, a mordida que é útil, essa mordida é da caça, é a mordida de captura. Ok? Importante entender o seguinte, que não necessariamente existe contato na defesa. Defesa não significa necessariamente contato, certo? O animal sente medo, entra em defesa, ele pode atacar ou fugir. Então, não necessariamente existe contato na defesa. Já a caça é 100% contato, não existe caça sem contato. Se o animal não fizer contato, se o lobo não tocar no coelho, como é que ele caça? Como é que ele come? Ou no bisão, ou no cervo? Entende? Caça é 100% contato, já a defesa não necessariamente. Muito bem, eu vou continuar expandindo o meu raciocínio. existe algo chamado ataque lançado, quando o cachorro é solto para atacar o figurante à distância. Então, vamos imaginar a seguinte situação, no campo, um treinamento, tá? No campo, o condutor com o seu cão na peiteira vem o figurante, provoca o cachorro, o cachorro entra em agressão, ok? Supostamente, supostamente, ele entra em agressão. Beleza, o figurante vira as costas e sai correndo. 30 metros depois, 40 metros depois, o condutor solta o cão que sai em perseguição. Quando esse cão sai em perseguição ao figurante, ele sai em defesa ou em caça? Ele sai em caça. Por que ele sai em caça? Porque não existe perseguição com o objetivo de captura no drive de defesa. Repito, na defesa não existe perseguição com o objetivo de captura, de apresar, ok? A suposta perseguição que existe na defesa seria um ato de repelir, mais uma vez. Exemplo, se eu estivesse treinando o cachorro dentro do ambiente dele, eu entro no pátio, eu vou lá no canil, provoca o cachorro, saio correndo, o dono abre a porta do canil, o cachorro saia atrás de mim. Eu creio, eu aceito que ele está em agressão enquanto eu estiver dentro do território, enquanto eu for uma ameaça percebida. O momento que eu saio correndo do portão afora, que eu saio da zona de conforto do cachorro, onde ele se sente seguro, cessa o comportamento, cessa o drive, porque a ameaça percebida deixa de existir. similar a um urso que aproxima da toca do lobo, o lobo entra em defesa, opta por agredir, tem a toca, tem a cria, tem a fêmea, ele avança no urso que sai correndo e o lobo persegue o urso até um determinado ponto, onde a partir dali, o urso deixa de ser uma ameaça percebida e vai embora. E cessa o comportamento, cessa a agressão, cessa a defesa. E o lobo retorna para a sua toca ou para no limite, no limite ali, uma linha invisível, onde dali para fora a ameaça deixa de existir, daqui para dentro eu fico incomodado e vou reagir. Então existe uma linha invisível, imaginária, claro, o animal marca, etc, principalmente cães e lobos marcam com urina, etc. Outros animais fazem isso, marcam o território. mas não tem uma linha visível para nós. Quero-queros, quando eu vou no meu sítio tratar meus cães todos os dias, tem quero-queros com ninho, agora na primavera quero-queros tem ninho. Eu passo lá e mandam bola para mim. Se eu começo a caminhar em direção ao ninho, desculpa, se eu começo a caminhar em direção ao ninho, eles reagem, reagem e me agridem, eles vêm e dão aqueles rasantes com aqueles feios porões se sentem incomodados. Se eu afasto a partir de determinado ponto, mais uma vez, eu deixo de ser uma ameaça. Então a ameaça deixa de existir se extingue o comportamento. Então, expandindo esse raciocínio, baseado em comportamento, baseado em adestramento, eu posso dizer que não existe agressão. nem no ataque lançado, nem no biombo, nem no treinamento de mesa, por exemplo, os cães que são treinados na mesa, eu posso dizer isso. Ok? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, embora eu tenha falado sobre o drive de defesa, o drive de caça, de forma separada, analisando cada um, sua importância, sua aplicação prática, etc. Isso só existe aqui, nesse vídeo, em livros, em apostilas de curso. O cão, no caso, o lobo, o cão, os animais, eles são um organismo vivo, o cão é um organismo vivo e os drives se apresentam em conjunto. O comportamento do cão é resultado do conjunto dos drives em ação, que oscilam em milésimos de segundo, de um para o outro, em milésimos de segundo. Por exemplo, eu estou brincando de cabo de guerra com meus filhotes, daqui a pouco estão ali na caça, daqui a pouco um meio que morre perto do outro, entro em outro drive, no drive de hierarquia, quem possui a caça, quem domina a caça, de quem é a caça. No milésimo de segundo, eles mudam. Ok? Um outro exemplo, eu tenho um pitbull, que ele tem muita caça, ele é muito intenso, ele não tem adestramento nenhum, ele é meu padreador, mas eu faço exercícios com ele, eu tenho que ocupar o animal, obviamente, e ele é muito intenso e eu provoco ele, eu faço ele em um pico de caça, e quando ele abocanha, quando ele domina a caça virtual, eu tento tirar, ele monta sexualmente na caça virtual, no trapo, no objeto, ele monta sexualmente. Como assim? Onde entra o drive sexual na caça? Não, é que numa fração de segundos, ele sai da caça para a dominância que está diretamente relacionada à sexualidade, porque são os dominantes que é casal. Às vezes, dois cães estão dominando, estão disputando posição social, um domina o outro, e o dominante monta sexualmente no dominado. Imagina, monta sexualmente no dominado. E eu vi na internet, no YouTube, um figurante fazendo um trabalho de proteção com o Rottweiler, o Rottweiler estava de focinheira, e o figurante cai no chão, o Rottweiler fica tentando morder, fica frustrado, porque não consegue morder por causa da focinheira, ele monta sexualmente no figurante. Dominância e sexualidade andam juntas. Então, aí um exemplo de como os drives fluem em milésimos de segundo. Então, é uma visão muito purista essa, de analisar o cachorro, está em caça, está em defesa. É uma visão muito purista, porque veja bem, um cão de proteção, os nossos cães de proteção, sejam cães que vão trabalhar na polícia, no exército, no esporte, os nossos animais são fruto, são produto justamente da manipulação dos drives. Os drives, basicamente, o drive de caça e defesa são manipulados para produzir um cão final. Quando o cão está muito em defesa, ou seja, ele está, envolve estresse, ele está inseguro, ele está ali, ele está lutando, mas envolve estresse, ok? Quando ele está muito assim, e, consequentemente, a mordida não é uma mordida boa, nervosa, como é que se conserta essa mordida? Como é que se conserta? Se leva o animal a um pico, quando ele está entrando muito em defesa, o que o figurante deveria fazer? Entra com a caça. Entra com a caça, o animal apresa, desestressa, alivia, ele sai de um comportamento que é agonístico, que envolve estresse, para um comportamento prazeroso, porque a caça é totalmente prazerosa, tá? Aliás, eu falei no outro vídeo que, no meu entender, os cães de combate, eles têm uma caça exacerbada, que foi exacerbada ao longo dos milênios, né? Para produzir aquele resultado final. Um animal que tem tanto prazer na caça, que ele abre mão da proteção, da segurança dele, ele vai às últimas consequências, chegando a morrer, né? Porque ele está tão, ele está obtendo tanto prazer, ele está tão dentro daquele drive de caça, que ele, tipo, não tem limite, não para, que é o que as pessoas chamam de gameness, tá? Eu entendo que gameness, eu, Jairo, entendo que gameness é fruto de uma caça exacerbada ao longo de milênios, ao longo da história do homem com o cão, tá? Você vê a mesma coisa numa caçada, uma caçada de javalis. Os riscos aos quais os animais se submetem por causa do prazer da caça e eles se engajam naquela atividade voluntariamente. Eles não estão sendo obrigados a perseguir um javali, por exemplo. Na defesa, não. Na defesa, o animal está sendo obrigado a se defender. Surgiu uma situação que está obrigando o animal a se defender. Então, ele está em estresse, a situação é agonística, não tem prazer nenhum naquilo lá. Ele quer que aquilo acabe rápido, ok? Então, concluindo, os drives são únicos, porém, as manifestações comportamentais se dão de forma modulada com as suas gradações respectivas e de acordo com as características de cada indivíduo e somado ao condicionamento, ao adestramento, ao que foi colocado, à manipulação ao qual aquele animal foi submetido. Tá bom? Então, a coisa não é preto ou branco. Existe o preto e existe o branco. Mas existem também 50 tons de cinza nesse caso. Bom, por hoje era só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.